E aí gente, como é que fica? Tudo bom com vocês? Ai, tô tão feliz hoje, receber o presente da minha amiga secreta E que emoção que deu, porque é a primeira vez que eu participo de um amigo secreto assim pelo mundo, né? Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim, super feliz Principalmente por ser, assim, amigas que moram, assim, longe daqui E eu tô muito feliz Aqui, tá aqui meu pacote, que emoção A minha amiga secreta, eu vou falar pra vocês só depois Uma brincão Olha, recebi Que emoção Que emoção, recebi meu presente Vamos ver o que eu ganhei Tcharam Cartinha, adoro Olha que lindo Hello Eu não sei se é hi-lo É, vou falar hello Samara Samara, minha flor Te desejo tudo de bom neste Natal Que você e sua família Possa realizar tudo que deseja Um grande beijo no coração e que Deus te ilumine a cada passo Feliz Natal e um feliz ano novo Beijo, Ana Paula Ah, que linda Beijo, Aninha Cacheada, Ana Amei Lindo o cartão Fiquei apaixonada Amei as cores E agora vamos aqui, ó Que gracinha Vamos ver o que tem aqui dentro Tcharam Hum, o que que é isso? Acho que isso aqui ela mandou pras meninas Ah, que pena que as meninas não estão aqui Estão na escolinha agora Elas vão amar Elas são apaixonadas pelo pône Ficar aqui pertinho que aí dá pra mostrar melhor Ó, tem um pra cada Que gracinha Eu vou colocar na caixinha pra abrir com elas depois de novo Se vocês não suportarem, é claro Olha que delícia Mandou Chocolate Hum Bom demais Um esmalte Adoro Amei essa cor Linda, linda, linda E ele é um esmalte em gel Espetáculo, Ana Aprovadíssimo Hum Uau Bem a cor do inverno Lindo Obrigada, amada Ai, veio uma coisa que eu quase não gosto Batom Uau Olha isso Espetáculo de cor Acertou, hein Um lápis de olho Cajal Ai, gente Amei os presentes Uma paletinha Ai, que linda Nossa, eu sou apaixonada por essas cores Você não tem ideia Olha aqui É um tonzinho rosa Bem neutro Lindo, lindo, lindo Amei E aqui O que que seria Aqui é um sabonete Com Um creme de mão Bom demais Porque aqui Isso aqui é bom Que é prático Pequenininho Dá pra colocar na bolsa Eu trabalho com Nossa, eu fiquei sem cabeça Eu trabalho com limpeza de casas Então, isso aqui pra mim é ótimo Deixo na bolsa Que é pequenininho Ai, que delícia, Ana Isso é um amor Obrigada, viu Nossa, que cheio Ó Delicioso Amei Lindos presentes Lindos Gente Olha que sabonete chique Ai Ai, eu quero abrir agora Ai, tudo cheiroso Tudo Hum Muito bom Então, esses Esses foram os presentes Que Que eu ganhei Foi muito bom Ter conhecido vocês Esse ano de 2017 E eu, assim De coração Eu espero que Que esse ano de 2018 Seja muito mais Proveitoso Que a gente Quem sabe, né Pensar no futuro A gente consiga um Um encontrinho Por que não? Nada Nada é impossível, né Então Muito obrigada Por todas as mamães Que participaram A Simone Camila Núbia A Ana A Penélope Alexa A Ju Um beijo pra vocês Que esse ano Deus abençoe a vida De cada uma de vocês E vamos continuar Vamos continuar nessa, né Fazendo os nossos vídeos E E assim A gente Cada vez a gente vai Crescendo um pouquinho Um pouquinho mais Mas É isso Um beijo pra vocês E Obrigada Amei